Tá legal, obrigado aí pela audiência Quando a bola vem dominada, tira de qualquer forma Mandando, olha, olha, o contra-golpe do Cruzeiro Vai marcar, bateu, balança 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 Gol É do Cruzeiro Num cruzamento espetacular Machado Olha o Bahia tentando chegar Piro iguosamente, agora o Cunhal Cruzou novamente, a bola chega na esquerda Vai bater Cândido, direto, bate no costado Do jogador do Cruzeiro 290 likes Torcedor, obrigado pela audiência Vamos chegar a 300? Vamos chegar a 300 likes, ele é fundamental Ele é muito importante, ajuda demais Prepara para a cobrança Agora ela vem dominando a equipe do Bahia Perigosamente perdeu Olha o contra-golpe perigoso do Cruzeiro Agora quem sabe, Lucas Silva Vai corrindo Arthur, lado direito do campo Atenção, vai dominar Tocou para Arthur Ele deu uma parada Vai, vai partindo para o jogo Ele corre, Marlon Marlon perigosamente na esquerda Tocou para Marlon Vai, atenção, vai marcar Cruzou, bateu Balança 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 Que bonito GOOOOOOOL 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 É o nome da fera No lançamento De uma escapada Sensacional Do Cruzeiro na esquerda Começando a jogada Com o Lucas Silva Lucas Silva para Arthur Malu passa em velocidade Manda para os pontos Do Barbante O couro está comendo O couro está comendo O couro está comendo Dom Mineirão Que felicidade Que felicidade Que felicidade Da nação azul Cinco estreitos A Demira Buscava a Demira Pelo lado direito do campo Na equipe do Bahia Prepara para bater Já vai bater Vai entrar Fernando Henrique Vai entrar Fernando Henrique Olha o Cruzeiro agora No setor do meu clube Machado Domina Machado Machado toca para o Henricão Recebe o Henricão O Henricão tenta avançar Lá vai dominando Agora toca para o Willian Olha o Cruzeiro tentando chegar Faz o lançamento Se o Bruno pegar É perigo A marca Bateu Para fora Balança Balança Que bonito é As bandeiras tremulando As docidas delirando O Cruzeiro tenta avançar 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 Bate do Mundo Azul, Bruno Rodrigues. Bruno Rodrigues é o nome da fera. E o detalhe do lance, Felipe. Que jogada do Cruzeiro, hein? Passe de Willian novamente. E que gol do Bruno Rodrigues, hein? Chegou, correu, colocou o pé na bola e acabou podendo o goleiro do Bahia. Que legal! Que bom, bom, bom! Como é bom curtir uma vitória. Olha a China aí, olha a China. Olha a China.